O Zé Moita Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir As mulheres andam de calças, acho bem, são os amores Os homens sem usar alças, não são camisas flores Os homens sem usar alças, não são camisas flores É evolução, é evolução O que é preciso é a vida evoluir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir E com tanta fantasia, nesta evolução que roda Suponho que qualquer dia, a mulher passa de moda E suponho que qualquer dia, a mulher passa de moda É evolução, é evolução O que é preciso é a vida evoluir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir Rapaziada, gosto das falsas versinhas, vou inventar do modinho, esparei-me a divertir É evolução 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 É evolução